. 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 Às vezes eu me ponho a pensar nisso, isso é 70 anos, é começar a questionar o que é que você fez, o que você fez de bom que pôde participar e construir o mundo, porque todos nós participamos da construção do mundo, tudo que eu faço eu levo muito a sério. Se você vai escrever um conto, escreva como se fosse o último conto da humanidade, você tem que representar a humanidade naquele conto, se você vai escrever um romance, qualquer que seja, lembre-se disso, você vai escrever, vai detectar, analisar, refletir aquilo que é mais sério e mais importante no comportamento humano. O que me dá muita dó hoje é que as pessoas escrevem para o sucesso, sucesso não conta, sucesso qualquer um faz. O que importa é o êxito, ou seja, a qualidade. A minha vida inteira foi estudar o romance, por isso que eu me zango muito nas pessoas que dizem que não precisa estudar, não precisa. O que eu sei eu estou ensinando, o que eu sei eu estou passando. É verdade que eu devo ter tido aí milhares de alunos. É uma espécie de trânsito, porque quando nós dedicamos a essa vida que está fazendo, nós saímos da realidade, saímos da nossa vida, digamos, consciente e entramos num trânsito inconsciente, que vai nos levando para o campo da criatividade e a gente começa a inventar, a fazer. Agora mesmo você está filmando. Mas você está inventando. Não é só carreira aqui. Os ângulos, a área, que tipo abordar, como abordar isso. Esse como abordar é que leva à criação. Ninguém podia compreender porque ele andava de jaqueta, jeans e boné de beisebol. Descasse de jaqueta, um tipo. E Isis ia visitá-lo. De repente não queria mais trepar, embora fosse estigante. Naquelas roupas ousadas, os seios quase pulando fora das blusas. Um meio sorriso de ironia. Era assim. Isis tinha muito belo corpo. E ali no quarto da pensão se parecia muitíssimo com Nancy K. Se Nancy não fosse tão estúpida, os dois ainda estariam no Rio de Janeiro. Talvez tomando uísque e banho de mar com o Ronaldo Biggs. Ou apavorando o país com a réplica de Bonnie e Clyde. Foi uma pena. Foi uma pena morrer. E morrer daquela forma tão idiota. Nasceria no Brasil o quarto império. Eu escrevo sobre aquilo que eu chamo de... A ciência chama de... A condição humana. Eu chamo o tormento humano. O que é isso chamado homem? Isso é um tormento andando na rua. Então eu me volto para isso. O grande tormento. Por isso que a vida é tão forte. Algumas pessoas até nem gostam da minha obra. Porque ela questiona muito a vida afetiva das pessoas. Por isso que na minha obra não é incomum que pais sejam amantes de filhas. E que filhos sejam amantes de mães. Não é incomum. Não é porque eu queria escandalizar ninguém. No meu dicionário não entra isso. Entra esse. O questionamento humano. O que é o tormento de conviver. De resolver. De pacificar. Tudo isso é tormento. Mesmo que seja para trazer a paz. Trazer a paz é um tormento. Porque não é você trabalhando sozinho. É você trabalhando contra as circunstâncias. E as circunstâncias mesmo para a paz são adversas. É isso que eu procuro compreender. É isso que minha obra procura questionar.